A escada da Bolívia, o Papa Francisco foi recebido pelo presidente Evo Morales... Foi-se e o martelo. O Papa recebendo um crucifixo comunista. Isso aqui não é nenhum tipo de teoria de conspiração. Você vê o Papa recebendo um crucifixo com símbolo comunista. Isso aqui é fato. A gente pode ver aqui de novo. Olha, é um crucifixo. Crucifixo. A escada da Bolívia, o Papa Francisco foi recebido pelo presidente Evo Morales... Foi-se e o martelo. O Papa recebendo do comunistinha. Olha aqui. Aqui você vê melhor ainda a imagem. Olha. Recebendo. O Papa recebe aquilo ali. Então aquilo ali já deixou a gente de cabelo em pé. Como que um Papa... O Papa não é somente o líder da Igreja Católica, mas ele também é o líder... Ele é um líder de um país. Porque o Vaticano nada mais é do que uma... Tem sua independência. Então é interessante. Essa semana o Papa veio e falou isso aqui em defesa do Lula. Todos nós vimos. Quando se revisa o de Lula... E foi explicado. Assim, vamos falar de Brasil. O que aconteceu com Dilma Rousseff? Não pudieron. Não pudieron. Não pudieron. E com Lula... E o sacaram por um acto administrativo menor. Não pudieron. É verdade. Uma mulher de mãos limpas. Excelente mulher. Ah, meu Deus. Não pudieron. E com Lula... Prometiram na encana. E não pudieron. Bom, deciam... Não há provas. Há indícios. Agora, como se faz? Porque se condenam inocentes. Sim. Se condenam inocentes. Sim, sim. E o Brasil... Quer dizer... Ele dizendo que o Lula era inocente. Dizendo que a Dilma era maravilhosa. Uma mulher com mãos limpas. Uma mulher sensacional. O Lula maravilhoso. E eu mostrei para você. Foi-se, né? Está aqui, ó. Crucifixo. Acho que a da Bolívia o Papa Francisco foi recebido pelo presidente Évon Morales... Foi-se e o martelo. O crucifixo. Você pode ver. Foi-se e o martelo. O crucifixo que ele recebeu. Tá bom? E aí, a gente vê o Moro falando sobre o que o Papa falou também. Vamos lá. Se sente quando vê o Papa, que é o chefe da Igreja Católica, dizendo que o Lula é inocente. Que foi condenado sem provas. O Papa, pela crença da Igreja Católica, ele é infalível nos assuntos da fé. Então, se ele quiser me dar uma lição sobre Santíssima Trindade, a gente aceita de bom termo. Agora, quando ele avança em assuntos políticos, ele está falando como uma pessoa comum. E está dando a opinião dele. Infelizmente, os contatos que eles têm aqui na América Latina são muito relacionados a essa linha política. E muitas vezes contaminado por um debate ideológico. Ele mesmo afirma receber comissões lá no Vaticano, do Brasil, para defender o lado do Lula. E cadê a recepção do pessoal que defendia o combate à corrupção? Além de ser o líder religioso, ele é chefe de Estado. E quando um chefe de Estado dá palpite sem conhecer os fatos sobre outro Estado, isso é grave. Isso pode ter repercussões diplomáticas até. O que você se sente quando vê o Papa? Então, aqui você vê o Papa, que já teve várias falas polêmicas. A gente podia citar algumas aqui. Mas o mais polêmico é receber um crucifixo ali com a foice. Você vê o crucifixo comunista. Uma coisa que você vê o absurdo, né? Porque o comunista não aceita a Deus. Eles não aceitam que você creia em um Deus, né? Aí você tem um crucifixo com a foice e um martelo. Você fala, pelo amor de Deus, é ridículo isso. O Papa aceita. Aí o Papa vai e fala que a Dilma é uma mulher sensacional de mãos limpas e que o Lula foi preso inocentemente. Aí você tem o Moro dizendo que o Papa está ficando maluco porque ele, da religião, deveria entender muito, mas de política não entende nada e não deveria estar falando essas coisas. Mas teve comissões do Lula, teve pessoas do Lula visitando, fazendo a cabeça do Papa. Então é isso. Aí você tem as pessoas querendo entrar nessa divisão. Ah, mas eu sou católico, não tem nada a ver, isso não representa você. Você pode entender ou ver a realidade que esse Papa não representa a Igreja Católica? Até mesmo a maneira que ele foi escolhido foi muito questionável. Então ele é um Papa comunista, não adianta a gente... Ah, pô, você pode ser um católico e simplesmente não aceitar esse Papa até que um outro Papa venha. É bem simples assim. É bem simples. Agora, o questionamento que a gente tem é por que o Papa puxa o saco do Lula? Por que isso vem acontecendo? Aí nós temos matérias, por exemplo, como essa aqui, que eu vou ler. Eu estou lendo a matéria. Se vocês não gostam, conversa com a Veja. Conversa com a Veja. A Veja falou isso aqui. Investigação revela que Lula conseguiu burlar fiscalização de voo. O estranho caso em que um delegado da PF proibiu fiscais de expensionar bagagens do Lula quando ele se preparava para voar em jatinho privado para Roma. Coincidência. Coincidência. Ó, na manhã de 3 de junho do ano passado, no aeroporto internacional de Guarúdios, em São Paulo, um jato particular com o prefixo PPS-CB se preparava para decolar. A aeronave já estava taxiando quando os pilotos e cinco passageiros foram surpreendidos por um acerco. A operação atípica foi afragada por iniciativa da Receita Federal. Os fiscais foram informados que malas haviam sido embarcadas de maneira suspeita no jatinho sem passar pelo raio-x. A operação cinematográfica, porém, foi abordada antes de ser concluída. E isso deu origem a uma investigação sigilosa em curso na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. Reportagem Veja dessa semana deixa acesso à investigação que revelou que dentro do avião estava o ex-presidente Lula acompanhado de segurança sem mais três auxiliares. Seu fotógrafo particular, um assessor de imprensa e um tradutor. É mole? Não sei. As malas passaram sem passar pelo raio-x. O Lula com o seu jatinho de particular me disseram que eram sete malas indo em direção a Roma. Ninguém sabe o que estava dentro. Existia uma suspeita. provavelmente a Polícia Federal queria investigar as malas porque suspeitou que tinha cueca suja. Deve ser isso. Aí o delegado que estava também presente junto com o Lula, amigo da quadrilha organizada, proibiu de investigarem a mala. Foram levados para Roma e ninguém sabe o que tinha dentro da mala. Ninguém sabe. As pessoas dizem uma coisa, outros dizem outra. O que eu só sei é que agora existe o apoio do Papa ao Lula. Agora existe uma paixão do Papa para o prisioneiro. Agora o Papa ama o bêbado. O Papa ama o Nine Fingers. Engraçado, né? Você pode imaginar se acontecesse um caso onde o presidente Bolsonaro passasse com malas sem que usassem o raio-x para ver o que tinha dentro da mala? Estaria em todos os meios de comunicação no mundo. Mas nesse caso, não. Não tem repercussão. Foram só malas com cuecas sujas que foram para Roma. E por isso, as malas não passaram no raio-x porque não queriam detectar cuecas sujas que tinham dentro da mala. Então, é para cada um de nós pensar e ficar na nossa cabeça. Na sua opinião, o que tinha dentro dessas malas que foram para Roma? Roma, engraçado, né? Coincidentemente, é onde o Papa também se encontrava. Mais uma coincidência. Nós vivemos no governo de coincidências. Coincidências que eu vim falando para vocês já faz tempo, né? Eram 450 mil advogados em São Paulo e o Lulinha pegou o mesmo advogado que o PCC. Eram 139 mil contadores. O Lula pegou o mesmo contador que o PCC. São coincidências em cima de coincidências. O Lula viaja para Roma, coincidentemente, o mesmo lugar que estava o Papa. As malas foram levadas para lá. Ninguém sabe o que tinha dentro da mala porque quando foram procurar o que tinha dentro da mala não permitiram. É só coincidência. E agora o Papa é apaixonado do Lula. Em vez do Lula usar um crucifixo, o Papa usa um colarzinho com a foto do Lula. É mais ou menos isso. E sem contar os outros, vários outros escândalos que nós tivemos sobre malas de dinheiro sendo levadas para embaixadas de outros países. Então é muito, 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 muitas coincidências. Malas de dinheiro, mala de Lula, indo para Roma. e tudo isso e agora o amor do Papa para o Lula. Então Deus abençoe a todos vocês. Galera, vocês têm um dia maravilhoso, nesse dia sensacional. Às quatro da tarde voltaremos com a nossa outra live falando sobre o Lurápio e que está quase, quase caindo. Nós temos um deputado que rasgou o Lula. E a gente vai falar disso na próxima live, às quatro da tarde. Tá bom? Então Deus abençoe a todos. Vocês têm um dia maravilhoso. Deus abençoe a todos.